Olá, estamos de volta com mais uma edição do Repórter NBR e as principais notícias do governo federal. Representantes dos três poderes da República, Procuradoria e Forças Armadas se reuniram para discutir a segurança pública no país. Durante o encontro, que teve quatro horas de duração, foram estabelecidas reuniões periódicas para tratar do tema, como informou o presidente Michel Temer. Os três poderes terão uma atuação muito significativa, muito expressiva. Faltava, digamos assim, uma unidade de ação que pudesse fazer com que todos trabalhassem juntos. E uma disposição extraordinária dos três poderes, do Procurador-Geral da República, de todos envolvidos com essa matéria, no sentido de que nós não pararemos na reunião de hoje. O presidente destacou também que um dos temas discutidos no encontro foi o sistema penitenciário brasileiro. O Supremo já decidiu que as verbas do fundo penitenciário devem ser utilizadas plenamente, ou seja, não podem ser contingenciadas. E nós deliberamos, já para este ano, a aplicação na área de equipamentos da Polícia, seja nacional, da Força Nacional, seja dos Estados. Nós já liberamos R$ 778 milhões de reais. E o Fundo de Segurança Pública também será utilizado para o aprimoramento e a construção de penitenciários. E o secretário do Programa de Parcerias de Investimentos, Moreira Franco, esteve no Rio de Janeiro em um encontro na Firjan e reafirmou o compromisso do governo em reaquecer a atividade de infraestrutura no país. Moreira Franco destacou as ações do governo de promover ambiente atrativo para novos negócios. Nós estamos redefinindo regras de governança, redefinindo ambiente de compliance que permita tanto as empresas quanto o governo manter interna e na relação entre elas um ambiente claro, saudável, iluminado, iluminado, sem zonas sombrias. E, sobretudo, nós estamos querendo criar um ambiente concorrencial. Até o final do ano, quase R$ 200 bilhões devem ser injetados na economia do país graças ao pagamento do 13º salário. O valor representa 3% do PIB, segundo o Diese. Cerca de 84 milhões de brasileiros devem ser beneficiados com salário adicional. E o valor médio é de R$ 2.192. Em outubro, aumentou o índice de confiança do consumidor, o maior nível desde dezembro de 2014. Também cresceu a intenção de consumo das famílias. Shoppings e comércios cheios. Não estamos em época de dia das mães, dia dos pais ou Natal. Mas o brasileiro está comprando mais. Você vinha aqui, você não via ninguém com sacola. Já estão vendo pessoas com sacola na mão. Olha, eu estou com a sacolinha, entendeu? Mas já estão pensando nos presentes de Natal. Estou consumindo mais, sim. Estou tendo a oportunidade de vir mais ao shopping. Os preços até acho que não melhoraram, não. Mas eu acho que a gente está um pouco mais confortável para gastar. O índice de confiança do consumidor atingiu o maior índice desde dezembro de 2014, de acordo com a Fundação Getúlio Vargas. O indicador subiu pelo quinto mês consecutivo e atingiu a marca de 82,4 em outubro. Se comparado ao mesmo período do ano passado, a alta foi de 15,8 pontos. Já a pesquisa da Confederação Nacional do Comércio apontou também elevação na intenção de consumo das famílias brasileiras. O índice fechou o mês de outubro em 73,9 pontos, 2,4% a mais do que em setembro. Esse é o terceiro mês consecutivo de alta. A segurança dos brasileiros para comprar mais está ligada às medidas que o governo tem adotado para melhorar a economia e organizar os gastos públicos. Uma delas é a PEC 241. A medida prevê um limite nos gastos do governo, o que deve fazer o país crescer e aumentar a oferta de emprego. Quanto maior segurança você tiver dentro do país, acaba sendo benéfico para todas as áreas, seja para o setor privado, seja para o setor público e para as pessoas, para as famílias, porque você vai criando um cenário favorável que leva de uma maneira bastante positiva ao crescimento da economia, a maiores investimentos, maior criação de empregos, recolhimento de tributos e assim por diante. É o que nós chamamos daquilo que nós chamamos de um cenário favorável, onde todos ganham ao mesmo tempo. E com as vendas em alta, o Natal do vendedor Getúlio vai ser mais gordo. A parte boa é essa, que está voltando as vacas gordas. A comissão dá uma aumentada e o salário fica mais gordinho para a gente levar para casa. Transformar celulares e tablets em ferramentas de trabalho para o produtor rural. O desafio foi lançado pela Embrapa para universitários, na maratona Hackathon. A ideia é desenvolver aplicativos para ajudar os produtores no controle de pragas. Uma competição de hackers para desenvolver aplicativos que facilitem o trabalho do produtor rural. E aí ele identificou, ele aqui sublinhou qual é a praga e ele retornou. A praga ganhou aqui, ao esquecer, ele foi identificado com sucesso. É a Hackathon Embrapa, uma maratona em que universitários da área de tecnologia transformam as pesquisas e o conhecimento da Embrapa em ferramentas que possam ajudar a reduzir as pragas agrícolas e aumentar a produtividade. Ele foi proposto no âmbito de um projeto que a Embrapa tem, que é o projeto Agropensa, que é um projeto que visa estabelecer condições para o futuro da pecuária brasileira. Na criação de produtos inovadores, com uma linguagem mais acessível para o campo. O tema da maratona é o manejo integrado de pragas. São técnicas para controlar as pragas agrícolas e os insetos transmissores de doenças, a partir do uso também dos seus inimigos naturais. A gente vai conseguir fazer um melhor manejo dessas pragas no campo, reduzir o custo de produção, reduzir o custo e o prejuízo, reduzir os danos que são causados à produtividade no campo, garantindo um melhor equilíbrio de todo o agroecossistema, tanto ambiental quanto social e econômico, e assim garantir também a segurança alimentar para o país. Os projetos selecionados serão desenvolvidos e disponibilizados de graça para produtores e trabalhadores rurais. São cerca de 5 milhões de estabelecimentos que trabalham com a produção agrícola de alimentos no Brasil. O principal gira em torno de tirar a foto de um inseto, e aí o aplicativo vai identificar se é uma praga ou inimigo natural, ele pode inserir a quantidade de pragas e com isso ele pode tomar decisões. A gente trabalhou muito com a ação e com informação, então ele tem informação ali e ele pode agir em relação a isso. É muito gratificante receber a recompensa em primeiro lugar, a gente trabalhou muito, então a recompensa vem quando a gente trabalha muito, então é muito feliz. Segundo a Embrapa, como a qualidade dos projetos apresentados foi muito alta, agora uma equipe técnica vai analisar, além dos três vencedores, todos os projetos apresentados. A ideia é refinar o desenvolvimento, fazer adequações, combinar projetos que se complementam, utilizar a identidade visual da Embrapa e disponibilizar os projetos entre março e abril do ano que vem. Nós ficamos por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações ou às seis da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe também as novidades pelas nossas redes sociais. Uma boa tarde para você e continue com a gente. NBR, a TV do Governo Federal.